Qual o seu sorvete preferido? E que tal poder recebê-los onde quer que você esteja? Esta é a mais nova aposta dos israelenses que transformaram sua experiência em drones militares para entrega de sorvetes e também sushis. O projeto funciona de forma remota. Os clientes escaneiam um QR Code e fazem o pedido. Basta confirmar os sabores e aí está. Entrega de sorvetes pelo céu em plenas praias mediterrâneas de Tel Aviv. É tão legal você estar na praia e quer sorvete, mas não tem ninguém por perto, então você apenas usa o aplicativo e é perfeito. Acho que esse é o futuro nas áreas de lazer da cidade, seja no mar ou em terra, pode ser um serviço muito bom. Ainda veremos eles atenderem mães que ficaram sem fraldas, remédios ou papinhas. Israel é conhecida por utilizar com frequência drones de observação em diversas manobras militares. Empresas formadas por veteranos da Força Aérea se concentram no gerenciamento de vários destes veículos aéreos em cidades populosas. Israel é conhecera ser que Programme desmontariado por veteranos da Força Aérea se concentram no gerenciamento molecular. Renato na coma Até a próxima Tive TIE Tive